O programa esta semana vai mergulhar na fé, na religiosidade, nas igrejas aqui de São João del Rei. Vamos mostrar como a cidade está se preparando para a Semana Santa. E você vai vir com a gente nesse passeio, pela fé e pela arte. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados, 8 da manhã. Oferecimento, Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.